Falei, tem que sair agora, nesse final do ano, ele tá, tá, não dá, não é assim, a gente tem que montar o sistema, tem nota fiscal, abrir uma empresa, se a gente começar errado agora, depois a gente vai terminar errado pra gente arrumar tudo isso, e eu sou muito prática, eu quero tudo pra ontem, é, aí eu desesperei, comecei a encher o saco dele, ele foi, ele falou, tá bom, vou correr aqui, a gente vai inaugurar, e daí ele correu, inaugurou, saiu tudo errado, a gente enviava a mercadoria duas vezes pra mesma pessoa, porque o sistema não tava funcionando do jeito que ele te falou e que eu desesperei, né, que eu acelerei, então, eu mesma que tava separando os pedidos no começo, né, e daí eu separava o pedido, a pessoa pedia duas unidades de lixa, eu só via lixa, mandava uma, aí a pessoa retornava e falava, olha, aí eu falei, nossa, esse negócio de loja online, acho que... Não é pra mim. Não é pra mim, acho que é muito difícil, né?